Agora acho que já está ao vivo, né? Deixa eu ver se já está. Só um minuto, por favor. Isso, agora estamos ao vivo. Olha, José, seu microfone está fechado. Foi. Novamente, acho que não pegou essa parte. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade às atividades, seminários em cálculo, pracionário e aplicações. E hoje nós temos a honra de recebê-lo do professor, doutor Matheus Jaticoski. Que lado é o Matheus Lado? O Jaticoski. É mais fácil. Da curso, né? E o Matheus, ele é bíblico, graduado, mestrado, doutorado e pós-doutorado pela USP. Ele trabalha, tem trabalhos com cálculo pracionário. Inclusive, tem um trabalho, não sei se eu vi um, que é um professor Gastão de cálculo de variações, né? Isso. É bem interessante. E tem orientando de mestrado, doutorado, pós-doutorado. E tem sua pesquisa direcionada ao Paulo Pracionário. O Matheus, eu conheço ele pelo fato, né? De ele ter participado da banca da Daniela, no doutorado. E é uma honra, Matheus, tê-lo aqui no seminário. E você tem aí uma hora para pegar, perguntar as suas ideias. E fique à vontade, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu gostaria de aproveitar, né? Para agradecer o convite, né? Para apresentar esse seminário. Bom, eu conheci o José já, né? Em visitas ali à Unicamp, né? Ao grupo do professor Capelas. Eu tive uma aluna, né? A Daniela, aluna aqui de graduação, que foi fazer mestrado, doutorado aí em Campinas. E hoje trabalha também com cálculo fracionário. E é um tema que todos nós aqui estamos participando. É um tema que a gente gosta muito, né? E não é a área que eu me formei, né? Eu comecei a trabalhar depois com cálculo fracionário. Já era professor aqui no Sul, né? Há pouco tempo, mas já era professor. Na época, quase ninguém, pelo menos na física, quase ninguém tinha ouvido falar sobre derivadas fracionárias, né? E cálculo fracionário. Hoje, a nossa comunidade já cresceu bastante, né? Aqui no país. Eu comecei a trabalhar, o próprio professor José comentou, né? Com cálculo variacional fracionário. E ainda dentro do cálculo fracionário, é a área que eu tenho mais atuação, né? Mas eu comecei a diversificar um pouco há alguns anos, né? E um dos temas que eu comecei a trabalhar, né? E tenho já há algum tempo trabalhado, né? É com um problema um pouquinho mais aplicado, e talvez seja um dos temas do meu interesse o mais aplicado, né? De cálculo fracionário, que é o problema da difusão anômala, né? E o meu objetivo, né? Nesse seminário, não é fazer uma apresentação técnica, né? É extremamente técnica e dizer como está o estado da arte sobre esse assunto hoje, né? Mas fazer uma coisa mais didática. Até porque, durante todo esse período, né? Que eu trabalho com cálculo fracionário, eu acredito que a maioria de vocês todos também já enfrentaram esse tipo de questionamento, né? Dos colegas, tanto colegas matemáticos, físicos ou de outras áreas, né? Que é a pergunta, para que pôr a derivada fracionária, né? Num problema, né? Quando a gente está trabalhando com uma... No caso, que se faz muito, né? Na matemática aplicada, se faz a modelagem, né? Na engenharia também. E na física, esse termo modelagem não cabe muito bem, né? O que se faz na física é algo diferente da modelagem. Então, eu até vou comentar um pouquinho mais durante essa apresentação, né? Porque, em princípio, né? Isso é um questionamento que sempre me fizeram. Qualquer modelo matemático que você introduz um parâmetro novo, né? Você tem um grau de liberdade a mais. E você consegue, em princípio, descrever melhor os dados observados, né? Os dados que você quer, os dados reais, né? Que você gostaria de descrever. Então, não precisaria ser derivada fracionária, né? Você introduz ali um modelo, um termo novo no modelo e faz uma modelagem melhor, né? O porquê de utilizar a derivada fracionária, né? Então, é uma questão que eu sempre tomei cuidado, né? Na hora de justificar, né? E eu acho que minhas discussões, no bom sentido, né? Sempre surtiram bom efeito. Tanto que muitas das pessoas com quem eu converso acabaram migrando depois. E hoje trabalham também com cálculo fracionário, né? A justificativa, é claro, a gente utiliza várias, né? Do ponto de vista clássico, a primeira coisa que a gente fala para alguém que questiona é efeito de memória, né? A gente consegue introduzir facilmente na modelagem de um problema usando derivadas fracionárias. E pode também usar argumentos de escala, né? Escalas de fatores, né? Que é, inclusive, uma questão que vai aparecer aqui no problema da difusão anômala. Mas nenhum desses argumentos acaba sendo realmente um argumento bom, né? Quando a gente tenta construir uma teoria, isso daí já no contexto da física, né? Quando a gente foge um pouco da questão da modelagem, mas vai e adentra ali para as questões da física, né? O objetivo da física é sempre a gente construir, né? Tentar compreender um fenômeno natural, né? Um fenômeno que a gente observa ou no laboratório ou na natureza. E tentar compreender esse fenômeno a partir de leis fundamentais, né? Leis e as leis da física, que são leis matemáticas. E as leis da física, né? As leis matemáticas que a gente usa na física, elas não são uma modelagem dos fenômenos naturais. A ideia da física é construir, né? É compreender as leis da natureza. E desde a época de Newton, né? Se acredita que as leis da natureza, elas são leis matemáticas. E nesse sentido, né? A matemática, ela não entra para descrever só o comportamento do que a gente observa no laboratório. Ela não é uma descrição aproximada, é uma descrição exata, né? Muito se fala, às vezes, da mecânica quântica, né? Que a mecânica quântica não traz uma descrição exata da natureza, mas, de fato, a descrição que a gente tem é exata, porque ela permite, a partir dela, a gente calcular de forma exata a probabilidade de observar um dado fenômeno. A natureza pode ser probabilística, né? Mas as leis da natureza, elas permitem a gente obter de forma exata, né? Essas probabilidades. Então, é um pouquinho diferente da modelagem em si, que a modelagem em si, ela procura de forma aproximar, ter uma certa precisão, né? O que a gente gostaria de descrever. A física busca uma exatidão, uma exatidão baseada em primeiros princípios, né? Em teorias fundamentais, mais fundamentais. Então, é mais fácil, é muito complicado, né? A gente justificar num trabalho de física, para um físico, né? A introdução da derivada fracionária, sem dizer de onde, né? De que ingrediente da natureza, né? Surge a necessidade específica desse tipo de matemática e de operação, né? E o caso particular, né? Da difusão anômala, eu gosto muito de usar como exemplo, né? E por isso eu escolhi esse tema de forma, fazer uma apresentação mais didática, né? Porque é um problema, né? Que a gente consegue mostrar, né? Que partindo de um modelo microscópico para a natureza, baseado ali, por exemplo, no movimento molecular, é claro, não vou entrar nos detalhes, vou fazer uma apresentação bem mais didática, né? Sem entrar muito em detalhes, mas é possível a gente mostrar que as derivadas fracionárias, elas surgem de forma natural quando a gente faz uma aproximação de campo médio, né? Para descrever o processo de difusão, em alguns casos, tá? Então, a derivada fracionária surge naturalmente no problema. Não é algo que é posto, é posto de forma, é posto à mão, né? Para simplesmente tentar descrever melhor. Ele surge naturalmente do problema. Então, antes de mostrar matematicamente como elas surgem, essas derivadas fracionárias, a gente precisa dizer o que é uma difusão anômala, né? Explicar o que seria uma difusão anômala. E antes de explicar o que seria uma difusão, o processo de difusão anômala, a gente tem que relembrar também o que seria um processo de difusão normal. A difusão anômala foi descoberta na natureza, né? Em 1926, por um trabalho do Richardson, até coloquei aqui uma foto dele, ele estudava um problema de difusão, né? De partículas na atmosfera. E estudava, então, como que ocorria, né? Dado uma chaminé de uma indústria, como que as partículas emitidas pela fábrica se espalhavam, né? Se difundiam pela atmosfera. E descobriu que essa difusão se dava de uma forma anômala, né? Então, antes de explicar o que seria difusão anômala, eu vou explicar aqui brevemente, tentar ser o mais didático possível, o que seria uma difusão normal. A difusão normal é a difusão onde a gente tem uma... partículas, né, se movendo no espaço, seguindo o movimento browniano, o movimento browniano clássico, né? Esse processo de difusão anômalo, ele ocorre, né, praticamente, quase em boa parte, né, do nosso cotidiano, né? Por exemplo, aqui, nessas imagens, nós temos nas três imagens de cima, uma gota de tinta, né? A gente pingar uma gota de tinta na água, uma tinta solúvel, as partículas da tinta, né, são coloides, né, eles vão espalhar, vão espalhar, não, vão difundir por todo o recipiente, né? E se a gente olhar para como ocorre a dinâmica desse processo de difusão, se eu conseguisse colocar no microscópio, né, acompanhar o movimento das moléculas, né, dessa tinta, ou das partículas, no caso de uma tinta foita por coloides, né, a gente vai ver que ela segue um movimento, é um movimento browniano, que é um movimento que, desde criança, né, a gente está acostumado quando a gente olha partículas de poeira no ar, né, se movendo, mudando de direção rapidamente, né? Seria um movimento browniano normal, movimento browniano típico. Outra situação também, que a gente pode reproduzir muito fácil em casa, né, pegar uma certa quantidade de formigas, né, colocar todas elas numa mesma região, né, todas bem próximas, uma região de área bem pequenininha, e soltar elas. As formigas vão começar a entrar em movimento, se ali não tinha nenhum trilho de formiga antes, é uma superfície limpa, elas vão caminhar para direções aleatórias, né, e vai começar a espalhar, vão se difundir sobre essa superfície. Então, é um outro exemplo de uma situação onde surge o processo de difusão normal. E, no caso das formigas, né, a gente poderia fazer um experimento em casa, né, eu acabei fazendo um experimento no computador, né, uma simulação, a gente, por exemplo, se eu começo com 100 formigas, né, e deixo um certo intervalo de tempo correr, e olho para a distância, né, para que distância, né, se a gente olhar aqui, nós podemos desenhar círculos concêntricos, né, e olhar para quantas formigas tem dentro de uma, cada faixa de distância em relação ao ponto inicial, tá. E a gente vai ter uma distribuição aqui das frequências, que seria aqui o inverso, né, do número de formigas, né, normalizado, né, em função da distância que ela caminhou em relação ao ponto inicial. Para 100 formigas, a gente já começa a observar aqui, né, um certo padrão, né, na formação dessa densidade, né, essa função que vai descrever no limite de n tendendo ao infinito a probabilidade de encontrar uma formiga a uma dada distância do ponto de origem, tá. Essa função, né, na estatística é chamada de função densidade de probabilidade. Aumentando o número para mil formigas e deixando a mesma escala de tempo, né, a gente vai ter aqui uma curva um pouco mais bem definida, né, do que ser, de como ocorreria, né, esse processo de difusão. Essa curva, então, a gente pode pensar já como uma densidade de probabilidade, né, de encontrar uma formiga depois de um dado instante de tempo, ela parte do ponto inicial, vai andar, hora ela vai dar passos para a direita, hora para a esquerda, ela pode mudar de direção também, olhar, andar, uma hora andar para norte, uma hora andar para sul, então, ela pode sair do ponto inicial, retornar para o ponto inicial, ela pode acontecer acontecer de uma formiga sair e andar em linha reta e não se desviar, essa formiga que não se desvia que vai chegar mais longe do ponto inicial nesse intervalo de tempo, e essas outras formigas que vão estar andando, indo e voltando, mudando de direção para norte e para sul, vão fazer com que haja uma concentração maior de formiga próximo do ponto inicial, próximo da origem, da posição onde ela estava inicialmente. Então, isso vai dando um certo padrão para essa densidade de formigas nessa superfície plana. Então, vou aumentando o número de formigas para 10 mil, 100 mil, e aqui eu já tenho uma curva bem definida que define essa função que na estatística a gente chama de densidade de probabilidade. E essa função no limite de n indo para infinito, ela se transforma numa gaussiana, uma distribuição, uma função gaussiana, uma distribuição gaussiana bem definida. E ela aparece, então, essa distribuição sempre que a gente tiver um processo de fusão normal. Se a gente retornar para o problema de uma gota de tinta diluindo num líquido, a densidade de moléculas da tinta, ou de partículas dessa tinta em função da posição, também vai seguir uma distribuição, essa densidade vai ser uma distribuição, vai ser uma função gaussiana. Então, isso daí é uma característica universal de todos os processos envolvendo muitas partículas em movimento que seguem essa dinâmica, chamada de dinâmica do movimento browniano. Bom, mas o que seria a difusão anômala? A difusão anômala é qualquer difusão que não é a difusão normal. Então, existem diversas formas, diversos tipos de difusão anômala. As duas classes mais importantes de difusão anômala, e as duas têm relação com a derivada fracionária, são as difusões onde, ao invés da gente ter uma distribuição gaussiana, nós vamos ter uma distribuição parecida com a gaussiana, só que ela vai estar relacionada, essa distribuição, em geral, com a função de mitadglefer e não com a função exponencial. Isso aqui nós vamos discutir mais para frente. E que é o que acontecia nesse processo da difusão de poluentes na atmosfera, foi descoberto por Richardson lá em 1926. E um outro tipo de difusão anômala de uma outra classe muito comum também que a gente encontra com frequência na natureza, são chamados voos de Levi. Eles aparecem, um exemplo clássico, em aves marinhas, aves que pescam, em que elas, aqui essa curva, né, essa curva mais fechadinha, mais densa, seria a difusão normal. E essa curva mais esparça seria uma difusão, uma curva, né, obtida por um processo de difusão tipo Levi. E nessa difusão de Levi, então, a gente tem um processo de difusão de uma partícula pode dar saltos grandes e saltos pequenos, né. Eu vou depois explicar um pouquinho melhor no caso das aves, pescando, por que que acontece esse processo. Então, na difusão, essa difusão anômala do tipo de poluentes, os que a gente observa na natureza, então, ao invés de uma gaussiana, que seria a curva que nós temos aqui na esquerda, na imagem, a gente observa uma curva diferente, que em muitos casos ela tem a forma da função de Mitag, né, ela é obtida a partir da função de Mitag, substituindo na gaussiana exponencial pela função de Mitag-Lefer. É claro que não necessariamente vai ser a função de Mitag, embora em muitos casos apareça. O que caracteriza esse tipo de difusão anômalo é o chamado desvio quadrático médio da distribuição, que no caso da distribuição uniforme, que é uma gaussiana, esse desvio quadrático médio é linear com o tempo. Ou seja, se a gente olhar mais ou menos para a largura da gaussiana, a largura meia altura, que vai nos dar mais ou menos no caso, por exemplo, daquelas formigas se deslocando em uma superfície disciplina, me dá mais ou menos a... vai estar relacionado mais ou menos à área ocupada pelas formigas, essa largura ela cresce linearmente para o tempo num processo de difusão normal. Num processo de difusão anômalo, do tipo da difusão de poluentes, esse desvio quadrático médio segue uma lei de potência, onde essa potência pode ser maior do que um, quando é maior do que um, a gente tem um processo de superdifusão, a difusão ocorre muito mais rápido do que na difusão normal, ou nós podemos ter alfa menor do que um, entre zero e um, que nos daria uma subdifusão, uma difusão mais lenta que a difusão normal. Então, o que seria a difusão anômalo? Uma difusão que segue uma distribuição que não é a distribuição de... uma distribuição gaussiana para a função de densidade de probabilidade. Então, a difusão normal é gaussiana, uma difusão normal é não-gaussiana, por exemplo, pode, em alguns casos, ser dado pela função de Mitag-Leff. Esse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês é o caso de subdifusão, quando a gente tem um alfa entre zero e um. Então, se a gente olhar para a largura, meia altura dessas duas distribuições, no caso da distribuição gaussiana, essa largura, meia altura, vai crescer muito mais rápido do que no caso de uma distribuição seguindo ali a função de Mitag-Leffert. E isso está relacionado, então, no caso, por exemplo, das partículas, expandindo, diluindo no meio, que no caso da difusão anômala, esse espalhamento ocorre de forma mais lenta, essa difusão ocorre mais lenta do que no caso de uma difusão normal ou gaussiana. Bom, e essa difusão aparece ali no problema de poluentes na atmosfera, como comentei antes, foi descoberto nesse tipo de problema em 1926, e a origem dessa difusão anômala de poluentes na atmosfera está relacionado com a estrutura complexa de fluido, a estrutura, a dinâmica de fluidos da atmosfera que é muito complexa. Se a gente não tivesse turbulência no ar, se a gente tivesse um fluido não turbulento e uma chaminé jogando poluentes nesse fluido, nessa atmosfera, não existiria dispersão de poluentes. Os poluentes ou ficariam parados na porta da chaminé, no caso de ausência de vento, ou então na presença de vento o poluente seguiria exatamente o movimento do ar, seguiria ali uma linha reta ou no caso de um vento não ser linear, a trajetória dele, seguiria exatamente a trajetória do movimento do vento. O responsável, o mecanismo responsável por espalhar a poluição para uma região grande, para um volume grande de ar, é justamente a presença de turbilhões, da turbulência na atmosfera. São esses turbilhões, a turbulência são movimentos, mini turbilhões de diversas escalas de tamanho, alguns de metros de diâmetro, outros de microns de diâmetro, e que fazem com que as partículas da poluição sejam carregadas pelo movimento desses turbilhões para todas as direções. E como é um processo do ponto de vista da dinâmica de fluidos complicado, até porque a estrutura desses turbilhões é fractal, e essa relação com o fractal que, de certa forma, a gente acredita que vai levar, do ponto de vista microscópio, vai levar à difusão anômala, é que vai surgir a necessidade da gente construir uma teoria de difusão onde vai aparecer as derivadas fracionárias de forma natural. Mas não é só na difusão de poluentes, como temos, por exemplo, também o caso dos voos de Levi, que é muito comum em sistemas biológicos, não só em processos de caça, mas tem processos que ocorrem dentro dos organismos, processos celulares, onde também aparece esse tipo de difusão, mas o caso clássico é de aves marinhas que pescam, por exemplo, a gaivota, onde a melhor estratégia para a ave encontrar um peixe no mar é justamente ela seguir uma trajetória que leva a esse processo de difusão de Levi. qual que é a diferença para um processo de difusão normal? O que seria para uma gaivota, uma ave, seguir uma trajetória que levaria a um processo de difusão normal? Seria o caso de uma ave que se move, ela pode mudar de direção, pode trocar, pode voar para norte, sul, leste, oeste, pode mudar de direção a hora que ela quiser. Mas se a cada intervalo de tempo, por exemplo, de cada uma hora, ela percorrer uma distância total, uma distância total mais ou menos uniforme e mudar de direção de forma aleatória, ela vai estar seguindo uma trajetória semelhante à do movimento browniano, que vai levar a uma distribuição de probabilidades normal. normal. Mas se a ave dá saltos longos e depois ela para e começa dar saltos pequenos ou voos pequenos em torno de uma região pequena, daí decide dar um novo voo longo, um novo salto longo, para de novo e faz movimentos pequenos, isso vai levar a uma dinâmica diferente do movimento browniano, que dá origem aos chamados voos de Levy. E é possível mostrar que essa estratégia é mais eficiente para a caça de peixes, então boa parte das aves marinhas seguem esse tipo de estratégia. A trajetória tem uma estrutura fractal, aqui a imagem está pequena, mas ali no gráfico, na figura A, tem uma trajetória em uma escala de centenas de quilômetros, a trajetória percorrida por uma certa ave, se a gente der um zoom num pequeno pedacinho da trajetória, nós vamos ver que tem uma estrutura que aparentemente se repete, se der um novo zoom num pedacinho ainda menor, a gente acha uma estrutura também semelhante, então essas trajetórias, elas têm essa característica de ter uma estrutura fractal, aí ela tem propriedades então diferentes do movimento browniano usual que levam a um processo de difusão anômala. A outra situação que até coloquei aqui mais para mostrar o surgimento da distribuição de mitad de Lefer, que é o problema de colônias de bactéria, como ocorre o crescimento de colônias de bactéria no meio. Então se a gente olhar para a região onde a gente o tamanho dessa colônia em função do tempo, ali no gráfico A fica bem evidente que a gente tem uma curva até aqui na apresentação ficou muito boa, mas tem a referência ali do artigo de onde eu tirei, tem uma comparação da distribuição gaussiana com a distribuição que foi obtida experimentalmente, que se assemelha muito a uma distribuição onde a gente substitui a função exponencial pela função de Mitag Lefer. Então é um exemplo aqui que mostra que essa difusão anômala está presente em um monte de problemas do mundo real e que além disso muitas delas quando a gente olha para faz uma análise mais completa do problema dos dados a gente vê que aparece uma distribuição de probabilidades que lembra ali a função de Mitag Lefer. Bom, então quais seriam os processos eu vou até usar aqui os problemas biológicos para motivar mais ou menos explicar a origem das causas que levam a essa difusão anômala embora também é presente em sistemas não biológicos. Em princípio essas difusões anômalas elas são caracterizadas por algumas propriedades por exemplo com relações de longo alcance o que seria isso do ponto de vista da dinâmica de animais né ela é presente por exemplo em animais migratórios se a gente pegar ali uma um bando de guinus na África fazendo a migração a gente vai ver que durante um período muito longo de tempo todos os animais daquele bando vão estar se movendo numa mesma direção tá e é claro depois de um certo tempo longo eles param e aí começam a se espalhar né então é um tipo de dinâmica que leva a difusão anômala e leva a super difusão no caso da sub difusão é quando a gente tem por exemplo movimentos com deslocamentos de tamanhos diferentes por exemplo um animal que se move num movimento num ambiente que é muito acidentado do terreno então quando ele tá numa parte relativamente plana ele move rápido se ele encontra uma região onde tem uma inclinação muito acentuada ele vai reduzir a velocidade do deslocamento isso vai em geral vai levar a um processo de sub difusão é desses animais e quando a gente tem trajetórias né do tipo voo de levy onde a gente dá saltos muito longos mesmo que seja no intervalo de tempo curto e como são saltos longos em intervalos de tempo pequeno isso leva a uma distribuição já não aparece mais ali a função de mitad de lefer é uma distribuição que inclusive tem momentos que podem ser divergentes momentos que divergem então são processos um pouco mais complicados e o que é a difusão normal e como que surge a equação de difusão a IDP da difusão que a gente encontra nos livros textos de graduação que a gente em geral ensina para os nossos alunos ela surge do ponto de vista microscópico do movimento browniano então vamos olhar para um movimento browniano mais simples possível e ver que dali a gente tira a equação de difusão clássica essas de livro texto então o movimento browniano mais simples possível a gente pode pensar no problema do caminhante aleatório o caminhante aleatório o problema do caminhante aleatório é um indivíduo que anda numa direção numa linha é um problema unidimensional e a cada intervalo de tempo esse intervalo de tempo pode ser por exemplo um segundo a gente define de acordo com a natureza do nosso caminhante esse caminhante ele pode dar um passo para frente e um passo para trás o comprimento do passo é sempre o mesmo e a cada intervalo de tempo ele dá exatamente um passo então a cada intervalo a cada passo de tempo ele dá um passo para frente ou um passo para trás com a mesma probabilidade então a probabilidade de W de encontrar esse caminhante na iésima posição dessa linha no instante de tempo T mais delta T onde delta T é nosso passo de tempo vai depender se no instante anterior ele estava na posição I menos 1 e caminhou com probabilidade meio para frente ou se no instante de tempo ele estava na posição I mais 1 e deu um passo para trás com essa mesma probabilidade meio isso aí é um processo um processo marcoviano em que o passo a posição atual depende apenas do estado imediatamente anterior da partícula ou do caminhante um processo marcoviano que vai levar a essa difusão normal então suponha que a gente tome o limite do contínuo a gente vai construir agora o que na física a gente chama uma teoria de campo médio uma teoria de campo médio é quando a gente faz a gente obtém expressões que são válidas por um número muito grande de partículas um número muito grande de passos nesse exemplo e a gente olha para valores médios é um problema probabilístico a descrição do problema real é probabilístico mas a gente olha para valores médios e elimina os detalhes desse movimento a gente pega só a parte essencial então tomar o limite do contínuo significa fazer o tamanho do passo ir a zero e o intervalo de tempo ir a zero a questão é que como a gente faz o tempo e o espaço o tamanho o intervalo de tempo e o tamanho de espaço ir a zero eles não podem ser de forma arbitrária vai ter que existir uma relação entre essas duas quantidades intervalo de tempo e intervalo de espaço precisa existir uma relação entre elas para que o limite no contínuo faça sentido nós vamos chegar nessa relação daqui a pouco então nesse limite do contínuo a gente consegue fazer um mapa dessa dessa probabilidade que é uma função discreta para uma função contínua que vai depender da posição e do tempo nós vamos chamar isso aqui agora simplesmente de função densidade de probabilidade agora uma função contínua se a gente supor que essa função é diferenciável até é suave até a a ordem que seja necessário para o nosso problema a gente pode fazer expansão em Taylor dessa função tanto para o tempo como para o espaço a expansão no tempo é suficiente manter os termos até a primeira ordem depois vai ficar mais claro porque e a expansão em Taylor na variável de espaço a gente pode precisa fazer até a segunda ordem porque quando a gente substituir na equação na equação do do que define aqui esse processo marcoviano eu vou ter a a soma né desses dois termos do tempo vai cortar vai cortar né nessa expansão de Taylor o termo linear por isso o termo de menor ordem presente seria o de segunda ordem então substituindo na equação do processo marcoviano essa expansão em Taylor a gente obtém aqui a equação clássica de difusão em a que a gente costuma ensinar para os alunos na graduação quando da disciplina de equações diferenciais e o no caso da física nas disciplinas de métodos métodos matemáticos né que é uma equação diferencial parcial onde nós temos derivada segunda na posição e derivada primeira no tempo essa constante que aparece na equação da difusão e lembrando pessoal a forma dessa equação ser idêntica à equação do calor não é uma coincidência o processo de troca de calor ele envolve a difusão de partículas difusão do movimento molecular das partículas de um corpo para outro de um reservatório térmico para um corpo então é de se esperar e de fato que a equação do calor que a gente ensina para os nossos alunos tem exatamente a mesma expressão que a equação da difusão o problema do calor é um exemplo de um problema de difusão onde essa constante K ela é definida justamente pela razão entre o delta X ao quadrado o tamanho do nosso passo do nosso passo no espaço para o tamanho do nosso intervalo de tempo delta T para que esse limite então do contínuo exista delta X ao quadrado tem que ser linear ao tempo e isso vai ter implicações depois no desvio quadrático médio da distribuição essa constante chamada de coeficiente de difusão a solução dessa equação é fácil de obter impondo como condição fronteira que a probabilidade de chegar no infinito é zero então a distribuição de probabilidade é zero no infinito e que inicialmente todas as partículas ou todos os caminhantes estão na posição numa posição inicial bem definida todo mundo sai da mesma posição a gente obtém como solução para esse problema de valor inicial e de fronteira a gente obtém a função gaussiana e a função gaussiana ela tem o desvio quadrático médio linear ou seja o X ao quadrado é proporcional ao tempo T que é justamente nesse regime que vale a passagem do discreto para o espaço contínuo só nesse regime que é que é que essa passagem tem sentido e isso leva então a tem como consequência que a distribuição de probabilidade num processo de fusão um processo de fusão normal vai ser dado por uma função gaussiana e a transformada de Fourier e Laplace além de permitir a gente calcular essa solução dessa EDP ela também é útil para a gente obter o desvio quadrático médio de forma bem mais fácil do que da forma também como a gente ensina para os nossos alunos que desvio quadrático médio eu teria que multiplicar essa distribuição por X quadrado e integrar de menos infinito até mais infinito até que não é um problema tão complicado nesse caso mas tem um caminho muito mais fácil de obter isso que é justamente usando a transformada de Fourier e Laplace então se eu pego a minha EDP faço transformada de Fourier ou vou reduzir ela a uma EDO a solução dessa EDO é uma exponencial aí eu pego essa minha EDO e aplico a transformada de Laplace tá a transformada de Laplace então vai me dar uma função bem simples e a derivada segunda em relação ao parâmetro K que é o parâmetro da transformada de Fourier tomando o limite de K tendendo a zero me dá o desvio quadrático médio da distribuição isso vale para qualquer distribuição não só para gaussiana e como é um resultado geral que vale para qualquer distribuição estatística nós podemos então fazer a pergunta qual é a distribuição estatística que leva a um desvio quadrático médio que tem uma lei de potência ao invés de ser um desvio quadrático médio não linear então qual seria essa distribuição estatística não é difícil conhecendo a transformada de Laplace inversa não é difícil descobrir quem é essa distribuição seria uma função que lembra até o caso da gaussiana só que aqui no caso da gaussiana eu teria S K quadrado aqui além do S do K quadrado eu vou ter o S 1 menos alfa onde alfa vai estar justamente relacionado com a ordem da derivada então aqui a derivada fracionária ela vai surgir naturalmente quando eu procuro por uma distribuição de probabilidades que tem desvio quadrático médio que é uma lei de potência eu não estou a gente não precisa pôr na mão essa derivada fracionária a única coisa que a gente faz é é procurar né por uma função uma distribuição que tenha desvio quadrático médio dado por lei de potência e isso naturalmente vai levar a presença de derivadas fracionárias então se essa é a função que dá um desvio de quadrático médio não linear quem vai ser a EDP que tem como solução essa função bom para encontrar essa EDP eu faço caminho inverso calculo a transformada de Laplace inversa e calculo a transformada de Fourier inversa fazendo as transformadas inversas a gente chega nessa última equação desse slide tá onde aparece naturalmente uma integral fracionária de Riemann-Liuville e eu tenho ainda esse termo esse termo que depende da condição inicial né depende da função de distribuição no tempo inicial se a gente derivar isso daqui com uma derivada fracionária no tempo na derivada de Riemann-Liuville a gente elimina aquela integral fracionária e eu encontro aqui uma EDP só que que tem esse termo né um termo com polo em zero né esse termo com polo em zero mais esse termo que envolve uma derivada de Riemann-Liuville aqui é só manipulação algébrica tá pessoal a derivada surge naturalmente justamente quando aparece a integral fracionária eu só vou derivar para eliminar a integral né e aparecer de forma explícita a derivada aqui de Riemann-Liuville só que a gente pode identificar os dois termos do lado esquerdo com essa derivada de Riemann-Liuville mais esse termo que tem um polo na origem com a derivada de Caputo e com isso a gente obtém a equação de difusão fracionária né onde nós temos ao invés de uma derivada de ordem inteira no tempo vai aparecer uma derivada de Caputo no tempo de ordem alfa essa EDP fracionária ela vai ter como solução então uma distribuição de probabilidades que tem desvio quadrático médio dado por uma lei de potência então a derivada fracionária ela surgiu de forma natural no problema né só só através da busca por uma função de distribuição que tivesse um desvio quadrático médio não não linear tá então esse daqui é um exemplo né que eu gosto muito de usar justamente para dizer que a derivada fracionária ela pode sim e muitas vezes surge de forma natural e surge a partir de um modelo físico bem definido né e microscópico né para descrever o sistema e normalmente ele surge quando a gente tem uma dinâmica né que é mais complicada do que no caso aqui do que a dinâmica simples do movimento browniano aqui a gente poderia partir de uma de um processo não marcoviano mas semelhante a um processo marcoviano microscópio e chegar nessas equações com derivada fracionária mas é um processo matemático um pouco mais complicado porque envolveria ali passos de tamanhos diferentes né ou então saltos a gente dá saltos com vários passos de comprimento mas é possível é assim é mostrar né que nessas situações a teoria de campo médio vai 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 gerar né uma uma IDP com derivada fracionária então ela surge de forma natural tá então tem várias é dentro desse tema né tem várias questões que a gente pode estudar ainda né por exemplo caracterizar melhor essas probabilidades de sistemas anômalos né que não em muitos casos a gente tem uma distribuição de Mitaglefer mas não obrigatoriamente e a função de Mitaglefer também tem generalizações que provavelmente vão aparecer em sistemas com difusão anômala mais complicada né então eu acredito que todas as generalizações que a gente encontra na literatura né de derivadas fracionárias e generalizações da função de Mitaglefer provavelmente é possível a gente definir um processo de difusão que vai vai ser vai ser guiado né por uma equação de difusão com essas derivadas né modelagem aqui já partindo para aplicações no mundo real né modelagem de invasões biológicas por exemplo né a dinâmica de epidemia está muito na moda né muito trabalho feito sobre cálculo fracionário na modelagem de epidemia uma área que tem cresceu muito né já vinha crescendo antes da covid mas com a covid acabou ganhando mais destaque há problemas por exemplo já de questões ambientais né a dinâmica de fogos em florestas né de deflorestamento né onde a as fronteiras das florestas elas têm uma estrutura fractal né e essa vai e a dinâmica né desse processo de erosão né de desflorestamento acaba sendo uma dinâmica anômala né então já vi vários trabalhos também nesse sentido a difusão de poluentes que é o que eu tenho trabalhado com mais atenção né nos últimos anos e muitas outras aplicações que eu nem nem coloquei aqui né por exemplo a difusão em solos com estruturas fraturadas né tem uma série de problemas interessantes né de interesse do mundo real né e que a gente tem encontrado né vários trabalhos usando derivadas fracionárias para descrever né no caso da difusão da atmosfera né só aqui para falar rapidamente né de dois trabalhos específicos né que eu fiz junto com colaboradores né no primeiro deles aqui é o meu primeiro nesse tema né novamente só para reforçar o que eu trabalho que eu tenho trabalhado mais é o cálculo variacional fracionário né essas aplicações de difusão é algo mais recente né meu primeiro trabalho no meu primeiro trabalho junto com alguns colaboradores que é um pessoal que eu convenci que era interessante pessoal da meteorologia né que eu convenci que era seria interessante né trabalhar com a difusão de poluentes usando derivada fracionária que o pessoal da meteorologia não usa embora na matemática a difusão anômala é um problema estudado desde ali da década de 60 na e o Richardson em 1926 né descobriu a difusão anômala também na difusão de poluentes da atmosfera o pessoal da meteorologia não utiliza modelos com derivada fracionária eles utilizam modelos muito mais difíceis inclusive é para para descrever esses problemas muitas vezes por falta de uma interação maior com o pessoal da matemática e de outras áreas né então a gente mostrou né recentemente que não só difusões envolvendo ali o tempo mas regimes estacionários de processo de fusão também vão surgir de forma natural derivadas fracionárias né aqui é um problema específico né um regime de ventos né numa região plana específica que a gente estava trabalhando e foi possível mostrar então que o regime estacionário também era regido né por uma EDP fracionária e a gente comparou com dados experimentais aqui né um experimento de Copenhagen que é pro pessoal dessa área da difusão de poluentes é o paradigma de todos os experimentos né eles comparam todos os modelos que eles propõem com esse experimento então a gente fez uma comparação da 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 de uma EDP fracionária que é a equação da difusão com derivada fracionária mas aqui não é uma difusão que envolva tempo né um regime estacionário a gente comparou com outros modelos que o pessoal da meteorologia usa e os dados experimentais e a gente obteve um resultado muito bom né melhor até do que a maioria dos modelos que o pessoal da meteorologia utiliza né então o resultado promissor né o nosso modelo é mais simples e dá resultados melhores né o resultado promissor daí na sequência a gente continuou fez outros trabalhos né aqui já expandindo um pouco mais a ideia né para situações um pouquinho mais complicadas né e a gente conseguiu mostrar que existe uma uma relação entre a ordem da derivada com o tipo de turbulência presente na atmosfera né quando a nossa atmosfera é dominada né a dinâmica dela é dominada por turbulência de origem térmica a derivada de ordem 08 ela descreve muito melhor o problema né do que os modelos com derivada inteira e quando a turbulência é de origem mecânica a a ordem da derivada que melhor descobre o problema é da ordem de 072 e isso não para um experimento específico que a gente não pegou só o único experimento nós pegamos sete oito experimentos diferentes e em todos eles a gente obtém praticamente o mesmo resultado experimentos realizados em locais diferentes do mundo né então parece que existe uma ligação robusta né entre a ordem da derivada que descreve o problema de difusão no meio turbulento com a estrutura fractal né a gente tem trabalhado agora tentando encontrar essa relação entre a estrutura partindo lá da estrutura microscópica do turbilhão né encontrar o valor dessa ordem da derivada semelhante ao que foi feito ali para a gente fez eu fiz ali na apresentação partindo do caminhante aleatório que é o modelo microscópico até chegar na equação da difusão mas tem bastante coisa ainda para ser feito nessa nesse tema eu gostaria então de terminar aqui né com a frase do Leibniz a frase famosa que todo mundo da área já leu né muitas vezes em inglês eu peguei aqui do texto original até aqui no grupo a gente compartilhou há um tempo atrás né as cartas as cartas originais do Leibniz eu tirei de lá a frase onde ele respondeu para o L'Hôpital sobre a possibilidade de se definir uma derivada de ordem meia ele disse que desse aparente paradoxo que ele não sabia interpretar geometricamente essa operação deveria no futuro né surgir consequências úteis né e aí ele termina essa segunda essa última parte da frase não é sempre que eu vejo né por aí né ele que ele comenta né que em geral né na maioria das vezes né quase sempre todos os paradoxos são úteis né a gente consegue tirar utilidade de todos os paradoxos né e de fato às vezes pode levar alguns séculos né mas muitas vezes o problema que a gente está trabalhando hoje né pode parecer não ter nenhuma nenhuma implicação para a vida das outras pessoas né para o mundo real embora para a nossa comunidade né quem trabalha com matemática isso não seja tão 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 importante né a matemática ela não precisa de aplicação mas pensando forma um pouco mais ampla né para a sociedade como um todo a gente pode não não conseguir vislumbrar né uma que retorno nosso trabalho vai trazer para a sociedade no momento atual mas nunca se sabe sobre o futuro né pode que leve séculos mas algum dia nem que seja de forma indireta né pode 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 trazer algum algum benefício né para a sociedade bom então era isso pessoal gostaria de agradecer de novo né a oportunidade aí fiquem fiquem à vontade para para perguntas críticas né o o objetivo era fazer mais uma apresentação um tanto mais didática né sobre como que o cálculo fracionário pode aparecer de forma natural né num problema né num problema real bom bom ok ok só um minuto por favor bom 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 é bom obrigado Matheus pela palestra bem interessante é que não é não é tão fácil né conectar a ideia do que tem real com a com os operadores tracionários e você comentou no final que às vezes matematicamente você faz um resultado e a priori você não sabe qual a aplicação, qual a consequência real que isso naquele exato momento vai proporcionar para a área ou até mesmo para a sociedade e aí uma das questões é que pode ter que durante 10 anos passe 20 anos, 30 anos ou então passe 100 anos e você não sabe o real motivo daquele resultado quando você se espera uma aplicação mas aqui nós temos algumas algumas questões eu vou colocar para ti o pessoal que fizeram eu tenho que ver ali nos comentários, tem algumas tem que correr ali a aba né professor Rubens está presente professor Edmundo professor Tigueira também professor Gastão professora Noemi professor Júnior então tivemos aí professor Tome o Eduardo Bruno o professor Miguel Guilegas né então eles estão presentes na sala acompanharam a palestra e a primeira pergunta deixa eu colocar acho que é do Félix ali tem uma pergunta isso o professor Félix ele pergunta sobre o movimento browniano é o movimento browniano fracionário o movimento browniano fracionário é um dos é um dos processos de fusão anômalo né mas existem outros também né esse fracionário ele não está ele não está diretamente relacionado à derivada fracionária né embora também a gente possa relacionar ali né com a descrição do movimento numa teoria de campo médio com derivada fracionária mas ele é um processo de movimento é um movimento semelhante ao browniano só com uma dinâmica um pouco diferente justamente para gerar esses processos de sub-difusão e super-difusão tá mas a gente tem diversas classes né de processos de difusão anômalos né cada classe vai ser caracterizado ali por uma dinâmica microscópica diferente né e o movimento browniano fracionário é um caso um caso desse desse tipo de dinâmica anômala tá por exemplo os processos que tem a equação da difusão tem o laplaciano fracionário né também são processos de difusão anômalo né e não 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 é exatamente derivada fracionária né mas embora apareça ali o laplaciano fracionário que seria uma potência né não inteira de um operador laplaciano mas é mas é um exemplo um exemplo talvez um dos mais conhecidos né e mais estudados de processos microscópicos que levam a difusão anômalo por causa do movimento browniano tá movimento browniano fracionário aí o o felix acho que tem uma outra pergunta depois né é ele pergunta a respeito da função fox se também é uma distribuição do tipo voo de leve os voos de leve eu particularmente nunca estudei eles em detalhe né eu sei que eles tem uma distribuição a forma geral né que tem momentos que são divergentes né então se a gente calcular os momentos da distribuição alguns são finitos e outros são infinitos mas eu acredito que provavelmente vai ter relação com a função h de fox né que a gente consegue é tirar quase qualquer função de dentro dela né mas eu eu nunca estudei em detalhes esses processos de voos de leve né até um tema que eu tenho interesse de de trabalhar né mas como ele não aparece né no processo da difusão de poluentes na atmosfera eu ainda não não trabalhei com eles né até eu tenho um colaborador aqui no do lado na UFPEL né que ele ele faz simulações numéricas né e ele ele conseguiu fazer um impacto né um os pacotes para fazer simulações de voo de leve né então a gente pretende no momento né no momento daqui a algum tempo é usar né fazer é experimentos numéricos né a simulação nada mais é que um experimento numérico né de voos de leve para tentar estudar com mais detalhe essas distribuições né e e o próprio processo de leve né a gente pode ele não não é não é não é unicamente definido a gente pode ele tem características podem ser alteradas né para poder ter uma ideia melhor né de como relacionar com a problemas envolvendo derivadas fracionárias mas é um tema bem interessante tá que inclusive eu tenho bastante interesse mas eu ainda não 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 estudei de fato tá o que eu tenho trabalhado são os processos de difusão anômala com leis de potência né desvio quadrático médio dado por lei de potência mas o pouco que eu vi é que é diferente né do caso das derivadas quando a gente olha para a teoria via DP enquanto o processo com lei de potência altera a ordem da derivada no tempo é o pouco que eu já vi na literatura os processos com o voo de Levin em geral alteram as derivadas no espaço né tem diferentes escalas de distância né é um problema que eu tenho bastante interesse né mas não cheguei ainda a trabalhar diretamente mas eu acredito que vai sim ter relação com a função H né de Fox e talvez até mesmo com a mitad de Leffer né mas não não na forma como a gente encontra ali no na difusão anômala de lei de potência né bom a outra questão é a Noemi ela perguntou se há construções de modelos do tipo CIR via continuous time Rando rates tá que a a difusão para cenário surge naturalmente essa é a segunda maneira que vem de inserir derivada para cenário naturalmente conhece outras maneiras deixa eu ver onde que está a pergunta dela a da Noemi deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver se eu acho ali a pergunta ah tá encontrei ali modelo CIR isso continua é isso modelo CIR é um é um também é um processo onde surge né que a gente pode inclusive é uma das principais aplicações hoje também no caso de de difusão né de fracionária é nesses modelos de de doença né então uma uma situação também onde aparece né mas tem outras situações mais complicadas né ou ou até que não envolve uma difusão propriamente dita né que aparece também derivadas fracionárias mas um exemplo específico de problema que é bem estudado também que surge naturalmente é quando a gente tem a difusão em meios porosos né ou meios com fraturas onde o o espaço né onde ocorre essa difusão é um espaço com estrutura fractal então isso daí tem uma série de trabalhos que mostram que ali também quando a gente passa faz um mapa do domínio fractal para o domínio contínuo né o processo de difusão real né físico ocorre ali no meio com estrutura fractal um solo muito poroso né um solo rochoso onde a rocha tem fraturas né quando a gente faz um mapa desse domínio né que tem uma estrutura fractal para o domínio no contínuo também surge naturalmente nas equações da hidrodinâmica derivadas fracionárias né então é um outro problema específico de difusão que eu sei que ela surge naturalmente né o modelo também aparece nessas derivadas fracionárias e o problema da difusão desses movimentos semelhantes ao browniano mais modificados né que acho que é o caso talvez mais clássico porque começaram os trabalhos surgindo ali da década de 60 né que é o que eu discuti aqui hoje né são os casos mais conhecidos mas tem uma série de situações e eu acredito que boa parte dos trabalhos que o pessoal faz em matemática aplicada né de modelagem né usando derivada fracionária em problemas onde ainda não se estudou por que que a derivada fracionária dá bons resultados é provável que em muitos desses trabalhos seja possível e eu acredito que a gente possa fazer nós como quando eu falo nós penso em comunidade aos poucos e mostrando que as derivadas fracionárias vão surgindo naturalmente né em geral elas a gente acaba usando para descrever né pensando só em termos de modelagem sem sem explicar o motivo da derivada a gente acaba usando né a derivada fracionária quando tem um problema com muita complexidade né no mundo real e a gente substitui toda aquela complexidade por um parâmetro né que é a ordem da derivada e essa complexidade acaba muitas vezes envolvendo ali efeitos de memória né e eu acredito que em todos esses casos seja possível na maioria a gente partir de um modelo microscópico e explicar de forma precisa né o porquê que a derivada fracionária vai surgir naturalmente mas isso é algo que muitas vezes é difícil de fazer né e a gente ainda é uma comunidade que está crescendo né quando eu comecei a gente era aqui no mesmo Brasil a gente era em muitos poucos né e a gente acabou no início fazendo talvez o que era mais fácil do cálculo fracionário perdoe a minha a minha honestidade né o que que seria o mais fácil a gente pega tudo que tem feito com derivada inteira troca por derivada fracionária e resolve ver o que que acontece sem se preocupar tanto em explicar mas por que que eu vou fazer essa troca né e isso do ponto de vista da matemática não tem problema nenhum a gente pode fazer o que quiser né com as nossas equações estudar o que quiser mas quando a gente pensa na aplicação no mundo real né a gente tem que explicar o porquê e muitas vezes a gente deixou essa explicação um pouco de lado né porque primeiro que a gente nem 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 conhecia totalmente né ainda tinha muito para ser feito né por exemplo métodos numéricos né uma coisa que precisa ainda crescer muito né na área de cálculo fracionário trabalhos teóricos tem muita coisa que precisa ser feito próprio cálculo vetorial fracionário né um problema que tem várias propostas atualmente mas ainda um problema em aberto então tem tanta coisa para fazer ainda né que às vezes a gente acaba deixando um pouco de lado essa parte que é dizer a origem né por que fazer fazer isso num problema aplicado bom não sei se bom professor muito obrigado pela palestra a palestra foi muito boa e muito bem recebida né pelos comentários obrigado está recebendo aqui então assim nós agradecemos muito ficamos honrados com a palestra com a apresentação muito didática né do processo de fusão anômala e contamos com todos aqueles que estão assistindo a transmissão, que entre em contato conosco, com o professor Matheus, aquilo que for, se você estiver trabalhando com a difusão anômala, com outros problemas que podem, como o professor bem colocou, emergir ali a falta do fracionário, com o grupo das fracionárias, entre em contato com o professor Matheus, entre em contato com o grupo, que, de certeza, a gente vai estar conversando, né, e quem sabe, nos influindo agora, de cálculo fracionário, para modelagens de outras áreas. É, qualquer dúvida ou comentário, fiquem à vontade, pessoal, para entrar em contato comigo e gostaria novamente agradecer, né, a oportunidade. Muito obrigado, professor, e até mais a todos. Obrigado, até mais.